Retornos de celebridades não costumam ser exatamente como planejado, mas ajuda quando o planejador é alguém com tanto talento para a precisão militar, e um senso tão amplo do grande quadro cultural, quanto um Rick Rubin, ou um brandy Carlile. Rubin, é claro, transformou Johnny Cash de uma relíquia de cassino em algum tipo de deus com os discos que ele produziu para o homem de preto nos anos 92.000. E Carlile teve a ideia de que ela poderia fazer algo assim com ela. Própria heroína pessoal, Tânia Takar, em 2019. No entanto, havia pelo menos uma diferença crítica. Carlile, ao contrário de Rubin, pensou em contratar um diretor e uma equipe de filmagem no dia anterior ao início das gravações. O resultado final dessa previsão, The Return of Tânia Takar, com Brandy Carlile. Documentou quão bem foi quando Carlile e Shooter Diniz mais ou menos coagiram Takar a deixá-los produzir um álbum para ela quando a cantora de 60 anos tinha Nen. Esteve em um estúdio para cortar material novo por 17 anos. Não há muito suspense sobre como isso vai acabar, com a veterana da música country, que se tornou uma estrela aos 13 anos, finalmente ganhando seu primeiro Grammy. Há notavelmente poucos soluços sérios ao longo do caminho para alcançar a recuperação de carreira que Carlile prevê para Takar no início. Mas qualquer senso de drama elevado não é realmente necessário, quando se trata dos prazeres de passar o tempo com duas personalidades musicais tão fortes no que equivale a um documentário de duas mãos. As gerações mais jovens de músicos nem sempre acharam adequado passar tochas de volta, embora certamente tenha havido outros exemplos nas últimas duas décadas, como Jack White tendo como missão relançar Loretta Lynn. No entanto, é fácil imaginar alguma hesitação nesse processo, na presença de uma lenda que nem sempre cuidou de seus próprios interesses. Qual é o equilíbrio entre devidamente intimidado e estalar um chicote? Carlile parece ter um instinto natural de como empurrar suavemente entre os aplausos, enquanto ela encontra seu modelo de infância pela primeira vez no primeiro dia de sessões para o álbum Why You I Me Leaving, nos estúdios Sunset Sound de Hollywood. Você poderia desejar que o filme passasse pelo menos mais um minuto ou dois em um tópico paralelo tão fascinante quanto o que exatamente era sobre Tucker que tornava. A estrela aparentemente heteronormativa tão relacionável a uma jovem lésbica se descobrindo em Washington nos anos 80. Tucker sai como um biscoito adorável e duro, no entanto, parte disso pode não ser tão difícil de descobrir apenas com a coragem ao longo da vida. É interessante que, quando Carlile pede a Tucker para citar seus modelos femininos, mesmo sabendo que ela tem alguns, Loretta Lynn faz uma participação especial no filme. A cantora mais velha só consegue pensar em Elvis Presley. Ela o invoca novamente quando descreve porque desistiu de usar vestidos obrigatórios de música country no início de sua carreira. Não posso imitá-lo. Não posso fazer música sobre amor ardente. Em um vestido, essa espinha dorsal inabalável é parte do motivo. Não posso fazer música sobre夢. Não posso fazer música sobre emoção. Eafo a parte do presente. Não posso fazer música sobre mentira.